Música Deputado Luiz César Bueno será um dos representantes do Legislativo no Coíndice, Conselho Deliberativo dos Índices de Participação dos Municípios. O Coíndice dispõe sobre a distribuição do ICMS, Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços Arrecadados. Nós queremos abrir um debate acerca da discussão sobre a legislação que distribui o ICMS. Aqui nessa casa várias emendas constitucionais já foram tentadas no sentido de mudar os critérios. Existem alguns municípios que têm uma participação muito forte dado ao potencial econômico, Existem outros municípios que têm uma arrecadação muito pequena, gerando um desequilíbrio regional. Mas no aspecto mais amplo, o que nós precisamos garantir é uma premiação ao bom prefeito. Aquele prefeito que investe em qualidade de vida, que investe em recuperação do meio ambiente, dos mananciais, que no lugar de comprar ambulância, ele contrata médico, constrói poço de saúde para atender a demanda de saúde no seu próprio município. Aquele prefeito que não possui irregularidade administrativa, que aplica os 25% do orçamento em educação, esse prefeito precisa ser premiado. É uma questão óbvia garantir qualidade de vida, mas eu acredito que ao punir o mau prefeito com uma redução do repasse, você está tirando várias irregularidades da pauta dos tribunais e, consequentemente, garantindo à comunidade uma melhor qualidade de vida. Em outras palavras, nós precisamos estabelecer critérios para a distribuição do ICMS. E achamos que esses critérios precisam ser debatidos. A situação semelhante ocorreu no Paraná, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, onde os critérios de distribuição da riqueza do Estado, do ICMS, passam a ser critérios de qualidade de vida, de potencial econômico e também de população e demografia. Acho que é um bom debate e estarei representando a Assembleia Legislativa naquele conselho e acredito que será um ano de muito trabalho e de muita produção. Legenda Adriana Zanotto